O suno é 18 mil? O suno é 18 mil? O suno é 18 mil? Como é 20 mil? O suno é 18 mil? E 87 anos? E 83 anos, mas não há. Não, não há 80 anos. Tate, você tem 80 anos. Você tem 90 anos, onde você tem? Não há 90 anos, mas 80 anos não há. Não, não há 80 anos. Não há 80 anos. Não há 80 anos. Não há 80 anos. Você tem pontos e de idade? Nenhum? Você está gritando? Isso é bom. Você está gritando? Non, você está gritando. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Isso? Você vai lá para o não? É velho? Eu não estou a cair de idade para o moço? Sim, pois. Você faz a minha vida? Não, não é. Eu vou lá, para lá. Mas eu vou lá, para lá, para lá. Vá aqui, você sabe, e eu não vou falar sobre isso? Eu vou lá para nós. Eu vou lá para nós. Eu vou lá para nós, e aí? Eu estou lá para nós. Eu tenho 30 anos. Eu vou lá para nós. Eu vou lá para nós. Você se lembra? Eu vou lá para nós. Você se lembra? Estou indo. E como você está? Estou indo, mas não é que nem costumá-lo. É assim mesmo. Estou indo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui! Estou aqui. Dó! Dó! Mas não podemos. Mas não pode. Cano 4-4, digamos. São essas coisas? Mas não foi. Não foi? Nem foi, não foi. E você diz assim o mesmo e disse, seu senhor? Eu sei. E segura, se você está sentindo. Aqui está a sua vida. Aqui está a sua teoria. E às vezes, falta isso, não consegui ver. Para ver como tem que estar com as suas paraíso. Eu não acredito. Existe no nosso país, o que ele fez com a vida? Bem, agora o nosso trabalho não está. O que você está aqui no dia? Não, não é, eu estou com os 8 anos. Ah, é o que está aqui no dia. Eu estou com os 11 anos. Não é, então eu estou com os 11 anos. Agora, no quinquedo, eu estou com os 11 anos. Não sou eu com os 11 anos. Mas não é uma elite, não sou eu com os 11 anos. Vem. Olha, eu estou aqui. Eu vou, vou, Specialmente novos não passa, não usa. Mas tem. Vem! Vamos, vamos, Riker. Nada para. Não pode. Não podemos, esmeralmente, não é muito assim, não é tão difícil de ver. Так. Agora sempre parou, Ángela! Temos que precisamos. Eu não tenho. Você não tem. Temos que não Temos que estão, se aproveitados. O que você não está, é sempre que não consigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde está o francisco? É isso, é saco! Onde está a Rotícia? Está na Rotícia! Está aqui para o menino. Está aqui para baixo! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NOVA O que é isso? Não, 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 não. A gente vai tentar que anemos da... Eu vou pegar um pouco. Não, não se veja, eu vou pegar um pouco. Não se veja, eu vou pegar um pouco. Você vai ver a sua bíxera, ele vai ver. Porque eu vou pegar a sua bíxera, para ir para ver. Você vai pegar a sua bíxera? Você vai pegar a sua bíxera. E como eu te agradeço, eu não tenho mais saudável, então você se diz aí? Se diz aí, sim. E aí, com saudável, na velha, na dom, na bicicleta, na espécie e na Maria, e tudo. E aí, você tem que falar de acordo? Tudo é claro que você está ouvindo. Tudo é claro que você está ouvindo. Tudo, tudo. Tudo é claro, eu sou um homem, tem que, você não levou bem. Não, você não está dizendo. É isso aí. Já está mesmo, não, não é? É ficar meio que a mída pelos lados, eu faço garpeis ao mesmo tempo, mas quando você está indo na época, eu estava aceitando alas bestem língas em inglês. Obrigado. 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 Dá para samar! Estete dizer que não se sente. Não. Não tem medo disso. Podem se p سient para outros. Então, assim, se vê. Assim, se vê. E se dervam a tachinista. E se levam a tachinista, e se levam a tachinista. Bom, bom. Então, o senhor vai ser... Já está, já está. Não, não, não. 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 Não, não.